Tentativa de homicídio no bairro Portal das Torres, em Maringá, no final de semana, movimentou polícia e corpo de bombeiros. A história é meio complicada e tem a ver com chifre em família. Neste caso, ficou complicada a situação de fato. O caso é o seguinte, André Carlos Zelensky, 25 anos, é mudo e é casado com uma jovem que também não fala. Pois bem, tudo corria tranquilamente com o casal quando Marcos Colos da Silva, 31 anos, irmão de André, ter ido à casa dele, aonde rolou um clima com a cunhada. No calor do vucu-vucu, André chegou e flagrou a esposa fazendo algo estranho com seu irmão. Pelos gestos que ele fazia para se explicar para a polícia, dá para se ter uma ideia do que o casal estaria aprontando. Aliás, do que sua mulher fazia com seu irmão. Ai, 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 o bicho pegou. André, de posse de uma faca, desferiu quatro golpes em Marcos e por pouco não comete uma tragédia. Sargento Figueiredo falou sobre o estado da vítima. Chegamos no local, as pessoas estavam deitadas em uma cama, no interior do quarto. Aí aparentavam uns quatro perfurações de arma branca. O agressor foi também encaminhado à delegacia pela polícia militar. Onde que são os principais ferimentos dessa vítima, Sargento? Ele tem na região da cabeça e nos membros superior. E no local bastante sangue no interior da residência, devido aos ferimentos aí. A polícia também veio para o local e acompanhou a ocorrência. A vítima foi para o hospital e o agressor para a cadeia. Se esta informação não fosse trágica, com certeza seria cômica. A vítima foi esfaqueada pelo próprio irmão, pelo que indica ali, pelo que nós conseguimos entender, pelos sinais que ele fez. Ele provavelmente deve ter avistado sua mulher com o irmão dele, tendo um relacionamento extraconjugal. Por isso ele teria cometido o crime. No caso, nós não conseguimos ter informações mais concretas em relação a todas as pessoas que estão ali na casa, de todos os envolvidos, serem surdos e mudos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto